Mais de 130 milhões de brasileiros já foram ouvidos pelo IBGE. O censo visitou mais de 40 milhões de residências. Mesmo assim, tem resistência. 2,3% dos imóveis não puderam ser acessados. Se houver negativa, recenseadores podem acionar a polícia. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também. Vacinas para crianças com menos de 3 anos no combate à Covid-19 são recebidas pelo Ministério da Saúde. Febre afetosa tem vacina distribuída no Brasil. Santa Catarina é livre da doença. Faltou nas eleições? Saiba como resolver a pendência. E ainda, transporte aquaviário volta à pauta em Florianópolis. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje trazendo a repercussão dos deputados sobre a eleição deste ano no segundo turno. Os parlamentares destacaram a votação do novo governador Jorginho Melo. A partir de 1º de janeiro de 2023, Santa Catarina terá um novo governador. Jorginho Melo, do PL, foi eleito no último domingo com 70% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Décio Lima, do PT, e conquistou os votos de quase 3 milhões de catarinenses. A eleição repercutiu no parlamento, onde o líder do Partido Liberal, deputado Ivan Nats, comemorou a vitória. É um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez vamos assumir o governo catarinense, com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, um senador da República, e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. Cinco vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, senador da República, ex-presidente do parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Melo tem uma vida dedicada à Santa Catarina. Nascido em Ibicaré, no meio oeste catarinense, Jorginho do Santos Melo tem 66 anos e é formado em Direito. Iniciou a carreira na política aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Hervaldo Oeste. Foi funcionário do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1994, candidatou-se pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito com 19 mil votos. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma das vagas para o Senado Federal e agora foi eleito governador de Santa Catarina. Estou muito feliz com o resultado, nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no Estado de Santa Catarina. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso Estado. Estou sendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que nós possamos, o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento. Desejo e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Melo, agora governador eleito, que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando, olhando, acima de tudo, pelo interesse dos catarinenses. Parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Melo. E o presidente da Assembleia Legislativa também teve uma moção aprovada em plenário que reconhece e enaltece a eleição no segundo turno para presidente da República e também para o governo do Estado com Jorginho Melo e Luiz Inácio Lula da Silva. E olha só, agora a gente vai falar do vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Skudlark, que se reelegeu para mais um mandato. Ele é o parlamentar que fala dos desafios para a próxima legislatura. Acompanhe. Primeiro, agradecer a todos os eleitores, a Santa Catarina, essa possibilidade de voltar à Assembleia. Faço o que eu gosto, digo que fazer política é saber ouvir pessoas, é dar atenção, é resolver problemas. E é isso que a gente faz, procurar melhorar a vida dos catarinenses. Eu entrei na Assembleia Legislativa pela segurança pública. E aqui, você acaba atendendo muitas demandas. Então, passei a ser um deputado da saúde. É uma área que Santa Catarina precisa muito. Nós temos aí mais de 100 mil cirurgias eletivas aguardando o próximo governo. Muito a fazer na saúde. E também infraestrutura, agricultura, questão do leite, do produtor rural, tudo isso a gente acaba trabalhando. Então, posso dizer que a nossa meta é melhorar a qualidade de vida dos catarinenses em todas essas áreas. Saúde, segurança, educação, agricultura e infraestrutura. Deputado, o senhor teve um aumento na sua votação. O que o senhor atribui a essa expressiva votação nesse novo mandato? Olha, eu sou um deputado muito municipalista, presente nos municípios. Tivemos voto em 294 municípios, só faltou um para completar todos. E eu estou presente, eu gosto de ouvir, ver o problema e buscar uma solução, participar das reuniões. Então, eu passei quatro anos com o gabinete aberto, atendendo todo mundo aqui e também visitando os municípios. Eu entendo que tudo isso nos ajudou nessa eleição, foi importante para que tivesse esse resultado que, confesso, a nossa previsão era de 55 mil votos por aí e acabamos com 65 mil votos. Uma votação expressiva, acho que foi o conjunto, o partido, o PL, foi importante, elegeu 11 deputados estaduais e nós fomos juntos, nessa caminhada, junto com o governador Jorginho Mello, para essa votação expressiva. Acho que lealdade e trabalho contou muito. Lembrando a você que a diplomação dos deputados eleitos e reeleitos ocorre no dia 19 de novembro no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O horário ainda será definido. A seguir, IBGE divulga balanço parcial do Censo 2022. De volta com o Jornal do Parlamento, lembrando a você que não votou no primeiro turno e nem no segundo e que a situação pode ser regularizada. Com isso, você mantém o Certificado de Quitação Eleitoral. E detalhe, o documento é muito importante para diversas ações. Com o fim das eleições de 2022, passa a contar o prazo para o eleitor justificar a ausência no segundo turno. Para não ficar em situação irregular com a Justiça Eleitoral, o cidadão tem até 9 de janeiro para justificar a ausência. Quem não vota ou justifica não terá o Certificado de Quitação Eleitoral. E, dessa forma, pode ser impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras restrições. Isso acontece porque o voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para regularizar a situação eleitoral, é preciso justificar as ausências, pois cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente. Ou, caso não tenha justificado, pagar as multas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O eleitor também precisa atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso contrário, também poderá ficar com a situação irregular. Quem não votou no primeiro turno tem até 1º de dezembro para fazer a justificativa. São três as maneiras de justificar a ausência nos dois turnos das eleições de 2022. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema justificativa nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Além de preencher dados e apresentar o motivo por ter faltado a votação, é aconselhado pela Justiça Eleitoral anexar documentos que comprovem a ausência, que será analisado por um juiz eleitoral que poderá aceitar ou não. Então, e os mesários faltantes também precisam justificar essa ausência. E o prazo, para quem não compareceu no primeiro turno, termina hoje. E quem faltou apenas no segundo turno, a data limite é 29 de novembro. O IBGE divulgou um balanço do Censo 2022. A ideia é apresentar o avanço dos trabalhos pelo Brasil inteiro. Aqui em Santa Catarina, os números também já demonstram isso. Até o dia 31 de outubro, o IBGE alcançou 64,75% dos catarinenses considerados recenseados. Em proporções regionais, o Sul não chegou nem mesmo a 9%. Em todo o Brasil, são mais de 136 milhões de pessoas ouvidas. Isso representa 44 milhões de residências. O levantamento preliminar aponta que 48,3% são homens e 51,7% mulheres. Os dados também apresentam como recenseados 1.230.778 indígenas e 1.009.778 quilombolas. Mesmo diante dos números considerados positivos em pouco mais de três meses de trabalho, o Instituto registrou recusa no atendimento de 2,33% da população. Em caso de negativa de síndicos garantindo acesso aos condomínios, os recenseadores podem acionar a Polícia Militar para realizar o trabalho de interesse nacional. Depois do intervalo, vacina para crianças de até três anos no combate à Covid está prestes a chegar. E já estamos de volta. Olha só, Santa Catarina aguarda a chegada de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de seis meses e menos de três anos. A vacinação é recomendada para crianças nessa faixa etária com comorbidades em especial. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para crianças com idade entre seis meses e menos de três anos. Os imunizantes pediátricos são produzidos pela Pfizer e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Fucchi, ainda não existe previsão para a chegada das doses no Estado. Ele reforçou a importância da vacinação em crianças. A vacina contra a Covid-19 talvez seja a melhor ação, a melhor estratégia de prevenção contra a doença. Tanto que a gente viu uma redução importante, tanto no número de casos, mas especialmente de óbitos e casos graves. E a gente sabe que as crianças também são afetadas pela doença, também podem evoluir para a gravidade. Passamos recentemente por uma onda de doenças respiratórias afetando esse público de crianças. Então, certamente, a vacina é fundamental para proteger esse grupo também, evitando que elas adoeçam, evoluam para a gravidade. Então, é importante que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde, vacinem as crianças também contra a Covid-19, mas com todas as vacinas do calendário básico também, vemos uma redução importante das coberturas vacinais no Estado. Certamente, a vacinação salva vidas, protege as crianças e também contra a Covid-19. O país recebeu, então, na última semana, as vacinas da Pfizer, agora também recomendados para as crianças a partir dos seis meses de idade. A gente tinha a Pfizer até cinco anos, então agora você consegue atender um grupo maior de crianças. Acho que é mais um passo importante na vacinação, ou seja, você quase consegue cobrir 100% da população com vacinas seguras e aprovadas para essas faixas etárias. Como medida cautelar, a vacinação está sendo recomendada para crianças entre seis meses e menores de três anos com comorbidades. Com o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a possibilidade de ampliação das doses para as crianças nessa faixa etária sem comorbidades deverá ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Atualmente, crianças de três e quatro anos são vacinadas com a Coronavac no Estado. A gente começou, então, a vacinação de crianças de três e quatro anos, especialmente com a liberação da vacina Coronavac, que já era usada em crianças a partir dos seis anos, então você teve aprovação para essas faixas etárias abaixo, também três e quatro anos. Então, a gente já começou um processo de distribuição, já vem distribuindo vacinas pelo menos dois meses para os municípios catarinenses. Claro que não na quantitativa para atender 100% das crianças, mas, por outro lado, a gente também está vendo uma baixa adesão, menos de 5% de cobertura nesse grupo. Lembrando que a vacina é fundamental para a gente também proteger esse público, essas crianças, considerando que elas também podem evoluir para gravidade, inclusive morrer por causa da Covid-19. A remessa de um milhão de doses foi analisada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. No entanto, as orientações para a aplicação e a distribuição das vacinas proporcionalmente por Estado ainda não foram publicadas pelo Ministério da Saúde. Ainda falando em saúde, só que dessa vez de animais, os Estados que precisam vacinar seus rebanhos de bovinos e bubalinos iniciam a segunda etapa da campanha em novembro. A projeção do Ministério da Agricultura é imunizar cerca de 161 milhões de animais em todo o país. Em 2022, Santa Catarina completou 15 anos como área livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal. No Brasil, além do estado catarinense, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso também ostentam esse título que abre as portas do mercado internacional para a proteína animal produzida nessas regiões. Já nos demais estados do Brasil, a expectativa do Ministério da Agricultura é vacinar cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos, como é chamado o rebanho formado por búfalos. Esta é a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa deste ano e ocorre durante todo o mês de novembro. As vacinas precisam ser compradas nas revendas autorizadas e mantidas em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, com preferência para as horas com temperaturas mais amenas do dia. O produtor precisa comprovar que realizou a vacinação no rebanho junto ao órgão de defesa animal do respectivo estado. A comprovação pode ser feita pela internet ou nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Aos poucos, o sonho de ter um sistema de transporte alternativo ganha espaço na capital catarinense. A Prefeitura de Florianópolis deu o primeiro passo. Uma fase de teste será feita no modelo de transporte marítimo turístico, com capacidade para 400 pessoas. A Prefeitura de Florianópolis inicia os testes para o transporte marítimo no fim de novembro. O tema é debatido há pelo menos três décadas na capital e ganha um novo capítulo neste mês com um passeio de catamarã para 400 pessoas. Inicialmente serão roteiros turísticos. Algumas obras serão feitas no trapiche da Beira-Mar Norte para atender a demanda. Haverá trajetos com embarcações menores em Santo Antônio de Lisboa e Canas Vieiras. Ele vai ter base no trapiche da Beira-Mar Norte e ele vai fazer um passeio na Bahia Sul e também na Bahia Norte. Um passeio que deve durar um pouco mais de duas horas. Ele é um catamarã para até 400 pessoas com três andares totalmente refrigerado que vai certamente colaborar nesse processo de diversificação da oferta turística aqui de Florianópolis. O governo do estado também estuda modelos a serem implantados na capital para diminuir o fluxo nas pontes de acesso à ilha. No fim de 2021, um edital para contratar a empresa que vai fazer o estudo de viabilidade do transporte aquaviário na Grande Florianópolis foi aberto pelo Poder Executivo. Chamado de Procedimento de Manifestação de Interesse, PMI, a iniciativa da Secretaria de Infraestrutura do estado precisa verificar as condições de operação econômica, ambiental e jurídica para subsidiar o projeto. De acordo com Tiago Vieira, secretário de Estado de Infraestrutura, as rotas prioritárias a serem implantadas a partir de 2024 são barreiros em São José e Miramar, no centro de Florianópolis, beira-mar de São José e Miramar. Os modais devem atender exclusivamente passageiros. Já para veículos, a proposta é entre o Pontal, em Palhoça, e a Tapera, no sul da ilha. Uma referência é o sistema já utilizado entre Itajaí e navegantes. A expectativa é que pelo menos 33 mil pessoas possam ser transportadas pela via marítima na região. Um sonho para Santa Catarina. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Ótima tarde e eu volto na segunda-feira com mais um Jornal do Parlamento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho